Voltamos aqui com o nosso entrevistado, economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas. O assunto é o Fórum Econômico Mundial e a participação do Brasil no evento que ocorre em Davos, na Suíça. Professor, nós terminamos o bloco anterior falando da questão da conjuntura econômica atual, desse momento atual da economia que vai ser discutido, está sendo discutido em Davos, na Suíça. Mas antes eu queria só apresentar mais uma arte para o nosso telespectador, para quem nos assiste, sobre o que se tornou o Fórum Econômico Mundial nessas mais de quatro décadas de existência do Fórum. Então, o Fórum reúne a cada ano as mil maiores empresas mundiais, além de políticos, acadêmicos, jornalistas e representantes da sociedade civil. Como a gente disse aqui na abertura do nosso programa, 3 mil pessoas são esperadas para o Fórum. Agora, um tema importante que deve ser discutido no Fórum é a questão desse momento de disputa comercial no mundo. Eu trouxe mais uma informação, uma arte aqui para o nosso telespectador, uma arte sobre as previsões, projeções de crescimento da economia mundial neste ano. para o Fundo Monetário Internacional, a previsão é de crescimento de 3,7% da economia mundial e para o Banco Mundial, a previsão é de crescimento de 2,9%. Agora, isso pode, de uma certa forma, ser afetado por essa disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, esse fechamento dos mercados? Como é que o senhor vê essa questão e como essa questão, na visão do senhor, vai ser discutida no Fórum Econômico de Davos? Bom, essa é uma questão nova e importante. Quer dizer, é uma surpresa, quer dizer, o fato novo da economia americana, do governo americano, patrocinar uma política protecionista de comércio exterior. Isso é uma novidade absoluta. A meu ver, se deve aos problemas econômicos internos, que levaram, inclusive, à própria eleição do atual presidente, Donald Trump, esses problemas econômicos americanos, que não têm tanto a ver com a globalização, alguns estudos demonstram isso, têm muito mais a ver com o desenvolvimento científico e tecnológico, mas a globalização recebe a culpa. A culpa disso é mais fácil colocar a culpa nela. O desenvolvimento tecnológico acaba diminuindo os empregos? É o seguinte, quer dizer, ele muda todo um sistema de vida... Muda o perfil de emprego. Muda o perfil de emprego e o perfil da vida americana. Quer dizer, era possível, para simplificar de uma maneira muito reducionista, um americano, ele podia fazer o seu high school, seu segundo grau, e fazer um college, eventualmente, que é uma faculdade ou não, se empregava bem, vivia bem, tinha sua casa, tinha seu carro, seu cônjuge ou esposa ou marido tinha carro também, educava os filhos e podiam, mais velhos podiam se aposentar e viajar, etc. Então, essa vida confortável, isso acabou. Fundamentalmente, o comércio internacional tem, de fato, uma importância nisso, porque é um teorema fundamental do comércio internacional que diz que o comércio livre tende a equalizar a remuneração dos fatores de produção. O trabalho é um desses fatores de produção. Então, o comércio livre começou a proporcionar o quê? Colocação de produtos industrializados muito baratos no mercado americano. E que era difícil a produção doméstica americana interna competir. Isso não é, talvez, responda por 20% do problema, mas é também. O outro é o seguinte, com desenvolvimento tecnológico, os Estados Unidos têm a ponta do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, isso realmente dá a ele uma vantagem de crescimento econômico. Só que as pessoas que usufruem do resultado disso é um número muito menor, exige uma grande qualificação. Isso é um fato, aliás, normal na economia. Em momentos de grande desenvolvimento econômico, científico, em base científica e tecnológica, há uma concentração da renda. A renda começou a concentrar. A renda começou a concentrar nos Estados Unidos. E a China teve um crescimento astronômico na economia. Porque ela está numa outra fase de crescimento econômico. Ela está transferindo, agora já está acabando, mas transferindo mão de obra de uma área de muito baixa produtividade para uma área de alta produtividade. Nós tivemos produtividade. Nós tivemos isso no Brasil. Hás quatro décadas, de 1940 até a década de 1980, o Brasil teve um desenvolvimento econômico muito extraordinário. Essa mudança de perfil da sociedade rural para o urbano. Exatamente. A China promoveu isso. Promoveu isso. Então, agora ela está em uma outra fase. A fase americana já é a ponta do desenvolvimento tecnológico. E a gente tem que lembrar, pelo espectador, que, a quem nos assiste, os Estados Unidos é a maior economia mundial, tem tecnologia de ponta, as maiores universidades e empresas. A China vem em segundo lugar. Em termos de tamanho de economia, eu não sei se a China já ultrapassou. Mas está perto. Em poder de paridade de compra, sim. Agora, daí não. Aí não. Porque a renda per capita, não. A renda per capita chinesa ainda está aí disputando com a brasileira. Está ultrapassando. Acho que ainda nem ultrapassou a brasileira. Mas, em termos de dimensão, é mais de uma opulação. Agora, talvez uma esperança nessa questão da disputa comercial é que ambos os países estabeleceram uma trégua de três meses, ali em dezembro, em relação às sobretaxas que eles estavam impondo às importações e exportações de produtos. Na semana passada, já houve uma reunião em Pequim. E, no fim desse mês, vai ocorrer uma reunião nos Estados Unidos. E, ao que tudo indica, pode ser que essa disputa comercial seja até encerrada. Pode, pode. Vários desdobramentos podem ser previstos. Não é simples, porque isso não leva a nada, a meu ver. Não leva a nada do ponto de vista americano. A China, ela tem, tradicionalmente, uma política muito paciente. Não são afobados. A política chinesa, ela sabe que tem que dar tempo ao tempo, até porque é a mesma civilização que está lá desde antes do ano 200 antes de Cristo. Agora, professor, só para a gente passar para uma outra questão, que é, por exemplo, essa questão do próprio tema do Fórum Econômico Mundial, que é a globalização 4.0, modelando uma nova arquitetura na era da Quarta Revolução Industrial. Como é que o senhor vê a importância desse tema nesse momento que nós vivemos no mundo, na economia mundial? Não, esse tema, evidentemente, é o tema do momento. Eu estava me referindo a uma questão que tem tudo a ver com isso. Essa questão tecnológica. A questão da globalização. É uma questão que, embora a globalização em si não seja uma novidade, a segunda metade do século XIX e a primeira década do século XX foram de globalização intensa, só que em escala menor, porque a tecnologia não permitia esse padrão de escala. Globalização, só para o telespectador, para quem nos assiste entender, é essa integração dos mercados, essa livre circulação de bens, mercadorias, serviços, pessoas, entre todo o mundo. Isso, depois da Primeira Guerra Mundial, isso interrompeu-se com os nacionalismos e todas as tragédias que se seguiram. E isso começa, o renascimento disso é o final da década de 60, quando surgem os mercados, os euro-mercados. O mercado de euro-dólar marca esse renascimento. Então, a globalização é isso, é importante e a tecnologia acelera e amplia. O fenômeno do proteção de um americano, que, a meu ver, não vai levar a economia americana a lugar nenhum, acredito que isso tenha, eventualmente. Eventualmente, no sentido da língua inglesa, quer dizer, em algum momento acontecerá de certo, possível e provavelmente. Isso não irá para frente, porque isso não vai ajudar a economia americana. O problema lá é um problema de distribuição de renda, uma tentativa de preservar empregos e indústrias que não são passíveis de preservação. O protecionismo, só para o nosso telespectador, para quem nos assiste entender, seria esse fechamento dos mercados para proteger as economias locais. Exatamente, é fechar o mercado para proteger a produção doméstica. Que é tudo que o Fórum Econômico Mundial, em Davos, não aprova. Exato, para proteger empresas e produções, produtos que não são competitivos, que perderam a capacidade de competição. Então, nos Estados Unidos perderam, em outros países não tem ainda. Há uma diferença aí sutil, mas não vou entrar nisso. Então, é proteger isso. Isso não vai levar a nada a uma economia que é a líder na fronteira científica. Não tem nenhum sentido fazer isso numa economia como a americana. Perfeito, professor. Então, a gente falou um pouco agora da conjuntura econômica mundial, tema que vai ser discutido no Fórum Econômico Mundial. Eu queria chamar um pequeno intervalo, mas já queria deixar uma pergunta para o senhor. Que agora, no nosso terceiro bloco, a gente vai discutir um pouco a participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial. Existem alguns temas que vão ser elevados e apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no Fórum Econômico Mundial. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Então, nós vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente volta, continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho